É Karó, Bobô, Ojó, Eko, Ojó e Xegum. Bom dia a todos, feliz dia da vitória. No sistema Yorubá da semana de quatro dias, a terça-feira, é o dia da vitória, Xegum. Dia dos orixás de frente, dos guerreiros, Oxoguian, Xangô, Ogum principalmente. Mas assim, eu quero aproveitar essa emenda para fazer um arremate histórico. Vamos falar da primeira grande vitória. O primeiro grande Xegum aconteceu no Ileifé, na fundação da cidade de Ifé, e isso no século XIII, XIV. Não se tem a precisão. Não se tem uma precisão histórica baseada na história de Maomé. E Maomé teria invadido Meca, aonde vivia um grande rei, muito complacente, chamado Odudua. O rei Odudua, que depois veio a fundar a cidade de Ifé. Ifé também, Monifé, seria amor, a cidade do amor. Então, o que a gente escuta é assim. Quando, em Meca, o rei Odudua, que era um rei muito complacente e inteligente, ele recebia pessoas de todas as regiões das imediações ou de países mais distantes, aonde essas pessoas chegavam com um culto próprio, e este culto próprio era respeitado, era também agregado e cultuado. O rei cultuava as suas próprias essências e as suas próprias divindades, mas absorvia de outras culturas também. Acho que vinham da Etiópia, da Grécia, de propriedades romanas que haviam sido invadidas e sido rejeitadas. Então, este rei Odudua, ele recebia todas essas pessoas e dirigentes e agregava a sua cultura. Com o advento do nascimento do islamismo, o profeta Muhammad Maomé teria invadido o reino de Odudua, o expulsando. Odudua disse que o rei tinha 800 ibás, 800 formas de cultuar dentro de um objeto sagrado, animístico, aonde ele cultuava seus deuses e os deuses dos seus convidados. As pessoas eram convidadas a participar da cultura de Odudua e ele recebia também, agregando a sua própria cultura. Então, o profeta Muhammad teria invadido, ao qual o rei e sua esposa conseguiram fugir com 400 ibás. e Muhammad teria destruído os outros 400. Estudando a história islâmica, se vê que, no mesmo evento histórico, os islâmicos contam que destruíram 365. Conversando com alguns amigos da cultura islâmica, eles me disseram que existem certos cultos em privado. A deusa da riqueza, a Gé, a Anaí, e há outros deuses que, para eles, eram importantes, que são ainda, todavia, cultuados em Meca. Mas isso é especulação. Só estou falando o que ouvi, que foi ouvido, porque a nossa cultura de oralidade transfere isso. Então, o rei Odudua, expulso, destituído, com os seus ibás, e sua comitiva e corte chegou até então no Dalmé. Passando por vários outros países, deixando e absorvendo também cultura. Eu coloquei ali no grupo a palavra Inxalá, que é, se Deus quiser, que depois foi transformado, em português, em Oxalá, e para nós, Ibao Erixás, Oxalá é o rei de todos os Erixás. A contemporaneidade dos Irumolés conta muitas lendas, muitas histórias, que a gente vai conversar muito aqui ainda de todos os Erixás, e toda a cosmologia do Erixás. Mas nós vamos nos concentrar neste grande rei Odudua. Então, Odudua, chegando em um determinado reino, que era um conglomerado de tribos, que supostamente seja o da Roméia, lá encontrando apenas mulheres nas fazendas, encontrando as mulheres com o frente de trabalho, de jobá, de governo, de tudo, associou-se a esse grupo étnico, um múltiplo, efom, achante, eba, minôs, ou mina, que depois vai se tornar Marie, por causa da invasão francesa, e daí é um sotaque. Tudo isso baseado na coincidência oral da palavra Inch'Allah, com ênfase nos dois L's, de Allah, Inch'Allah, que se tornou O'Ch'Allah, O'Ch'Allah, se Deus quiser. Então, ele se associando a essas tribos que é recém-conhecida, chegando então até a Nigéria, que não era um estado reconhecido como Nigéria, ali fundou Ileifé. Ileifé, a cidade do amor. Os islâmicos estavam perseguindo esse rei. E chegaram até então na cidade de Ifé, aonde o Dudu já tinha formado grupos de coalizão de auxílio à sua causa. Ele levou cultura em vários aspectos, literais, oral, claro, ferramenta como cuidar da terra. Ele encontrou uma terra muito fértil, ele vinha de um lugar desértico. E quando chegaram os malês, palavra que vocês já ouviram, seriam os estrangeiros de origem islâmica, da religião recém-fundada, por Muhammad, ele já tinha suas coalizões, seus exércitos e enfrentou e, surpreendentemente, pelo que eu ouvi na história, posso estar enganado, as mulheres das tribos caçadoras de elefantes do Dalmé fecharam o cerco e não sobrou quase ninguém. Então, ele deixou apenas um porta-voz para que fossem até os islâmicos, os países dos seus perseguidores, que ali não tem lugar para eles. E dizem que existe um Corã no palácio de Urumilá, de Ifá, no Oyo. e Leifé foi a cidade que foi fundada por Odudua, que existiam vários filhos, ele tinha vários filhos, que seriam os senhores que vão morar no castelo, os alafins. Quando Xangô tomou o poder, foi instituído, então, o reino do Oyo. E este reino do Oyo seguia suas próprias regras, baseado na fundamentação que Odudua teria deixado aos seus filhos. Existe uma história chamada O Entronamento do Alafim Oyo, que é muito interessante, que fala sobre a morte de Odudua, da fundamentação do Bara, Bara e não Bara, aonde ficam as coroas dos reis ancestrais, que ficaria no parque, atualmente, no parque de Kabila, cujo seu senhor é guardião, chamava-se Kamuka, seria um cargo honoris de rei, daquela situação chamada Bara, aonde são levados Ibás do rei falecido, e este Ibá, então, é cultuado como ancestral, seria como se fizesse para nós aqui, um babá Egun, e quando o novo rei vai ser entronado, ele deve ir até Arecibara, prestar homenagens aos reis falecidos, à família real, aos ancestrais, e lá é feito um ato chamado Jeobá, comer o rei, Jeobá Ocã, comer o coração do rei, isso no sistema daquela época, foi o que eu ouvi falar, então, disse que ele dava as oferendas, e lá ele comia do coração do rei, para que ele pudesse então reinar em nome de toda a ancestralidade que ele representaria, então, quanto ao entronamento do Alafim Noió, é uma história bem longa e bem interessante, onde a gente vê que este rei, assim como o Dudua, ele não reinava em somente seu nome, e sim em nome de toda sua tradição e de todos os seus ancestrais, quando do entronamento do rei, rei morto, rei posto, existe um tempo de sede vacante, onde o rei é preparado para que, então, reine sobre seus súditos com honra, dignidade e sabedoria. Para que isso aconteça, ele primeiro saúda os seus ancestrais, Je-O-Kan-O-Bah, comendo o coração do rei, para que isso viva dentro dele, e então ele é levado a uma sala lateral se víssemos de frente seria à esquerda, chamada de Aganju. Aganju, o Eixá-Gobomin, Babassauré, aquele que derrama conhecimento e guardião da coroa do rei que estará no trono. então, ele entra na sala chamada Aganju e nessa sala ele é iniciado aos poderes ancestrais divinatórios de sua família. Ele faz uma iniciação. Durante três meses ele passa por aprendizado, ligação com o espiritual, ligação com os ancestrais ele fez no Bara e ele passa por um ensinamento aonde se portar perante aos seus súditos e a sua corte como reinar com sabedoria baseado no entendimento dos seus ancestrais. ali é passado todo o conhecimento de guerra, de mistérios, de religião, de agricultura, tudo. Ele passa por um intensivão de três meses para então poder reinar sobre o Oyo. Não sei se ainda acontece isso hoje em dia, mas acredito que sim. ao terminar dos três meses aonde ouvia Boca Pequena dizer-se que ele vira em um orixá vivo. O rei não reina como homem e sim como Deus. Aí vem a grande história que todos os reis são oriundos de seres especiais, de reis. no caso da cultura naijirian, da cultura yorubá, a qual nós estamos tendo essa imersão, este rei reina em nome do orixá ancestral ascendente de sua família. No caso, ele passa a reinar em nome de todos os seus ancestrais. Passando por isso, disse que ele fica tomado desta força permanentemente. Ele é ele, ele é ele mesmo e ele é a vibração do seu Deus. Então, é uma coisa bem legal de se procurar mais conhecimento. Seguimos. Então, terminados os três meses, esse rei é levado a um monólito de pedra em forma de faca. Obé ocultá. Se dissessemos obé otá, que a gente tem a mania de simplificar, reduzir, obé ocultá, faca de pedra, obé otá, faca do inimigo. Então, temos que ter cuidado ao falarmos dessa maneira. Chegando lá, ele levanta seu adá, um adalóre, por cima de sua cabeça, e cruza sua espada com o adá ocultá, que é desse monólito de pedra, onde já foram feitas todas as oferendas e sacrifícios a ugun. Então, o alafim, o ió, xangô, aganju, dadá, houve muitos na sucessão da coroa do rei e o Dudua. Houveram muitos e foram se sucedendo os seus alafins. Então, esse alafim cruza seu adá com a sua espada e o gom passa a ser o general de sua guarda e o seu exército, o exército para proteger o rei, as esposas do rei, o babalaô do rei, a corte do rei e proteger principalmente o povo. Porque, assim, aqueles que vieram desta origem de o Dudua se mesclaram com a população, fazendo parte, então, do país, a recém, a cidade de Leifé, recém-fundada, que depois veio se tornar o ió pela morte do rei, o qual deixou de irão para seus diversos filhos, para um ele deixou as terras, para outro ele deixou os dinheiros, as joias, os búzios, outros ele deixou as mulheres, para outro ele deixou a criação, o gado, para outros ele deixou certos súditos, para que não houvesse desentendimento entre esses seus príncipes e que todos reinassem juntos, representado por um único alafim, ao qual, em nome de seus ancestrais, respeitaria todos os outros e respeitaria o povo que os acolheu. Todos que os acolheram teriam que ter seu respeito e proteção. E todas as culturas que ali chegassem seriam bem-vindas, assim como foi bem-vindo o povo do Keto, o povo das outras tribos, os Ibós, os Halsas e a formação do culto do povo do Yorubá, baseado, então, nesse período contemporâneo de Odudua, sua esposa, e a sua coligação política com relação a todas as outras tribos, para a manutenção do seu e sua fundação do reino de fé e a fundamentação e cuidado dos seus Ibás. de onde vem esses Ibás, existem muitas teorias. Como existia a conjunção religiosa, política de toda a região, diz que o Dudu absorveu muitos cultos, mas ele tinha um culto pessoal. Eu ainda não conseguia aprofundar essa pesquisa, a qual quero fazer no futuro. Existem muitas teorias, teoria da parte oriental, que teria vindo de uma ramificação chinesa, porque, inclusive, disse que o culto ao Odudu, que nasceu por Orumi lá, teria a sua queda de seus caores baseados no Aishin, não existe comprovação, e existem coisas que dizem que isso teria vindo de uma cultura ancestral milenar do Japão. Também não se sabe. Então, isso é só especulação. Mas, como tudo é o todo, e existem coincidências na oralidade, por exemplo, a palavra Inshallah, sendo que Allah é o nome de Deus para os muçulmanos, os árabes em si. Não é um Deus diferente do nosso Deus, Olodumare, e quando se diz, então, a palavra Oxalá, que assim seja, se Deus quiser, assim seja, também a palavra Inshallah vem desta, a nossa raiz, mãe, da palavra que quer dizer que, se Deus quiser, vem da parte árabe. Então, nós vamos confundir o nome do orixá, orixá-alá, aquele que está sob todos os oris, com a palavra Oxalá, de Inshallah, nós vamos confundir, é uma coincidência de oralidade. Como existe na língua japonesa a palavra Ibi, ao qual o brasileiro adora dizer do africano caracol Igibi, mas é Ibi, que também significa a família, porque o orixá-alá é representado pelo Igbi, o Igbi também é de Oxojean, que seria o cavalo de Oxojean, que ele adora comer o Igbi, as pessoas vão dizer, comer o Igbi, como a escargot é bebê. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda, em certos lugares, na colônia, as pessoas criam, cultivam, fazem pequenas fazendas de caracol e comem. Na França se come, tem o creme da Lancome, que é uma maravilha de caracol, aliás, eu não uso, mas o suco do caldo, o Ejefum do Ibi, ele tem um poder cicatrizante poderoso, e tem um poder antibiótico poderoso. Então, vamos voltar ao Ibi do japonês, que significa crustáceo, cabarão. Para nós, de linhagem urbana, Ibi é o caracol, Igbi é uma maneira de se falar, porque o GB Igbé ficaria Ibi, que significa família, núcleo familiar. Familiar de quem? De Orixalá, de Oxalá, de Odudua, do grande rei e fé. Então, isso é a grande família. Essas conjunções de palavras são boas só para uma alusão. Então, voltando a Lá Falada Lá Fim, ele cruzou as espadas com Ogum e ele retorna onde as portas do Alá Fim, da casa do Palácio Real, são abertas e então ele entra em toda sua pompa e circunstância, entronado, a esposa mais velha do falecido rei, rainha-mãe, coroa esse novo Alá Fim, aonde ele passa a reinar em nome dele e de todos os seus ancestrais em nome do orixá. Diz que é o orixá vivo para fazer uma pequena retomada e ali ele recebe então os seus direitos, as esposas, a corte e o povo. Então, eu vou fazer um vídeo uma hora dessa um pouco mais bem explicado sobre toda a fundação do reino o ió e sobre a fundamentação e o entronamento mas não a nível histórico estou falando pela oralidade estou falando para um nível de conhecimento maior então não sejam tão duros ao julgar nós falamos de oralidade e da palavra xalá que assim seja de xalá de ibi existe uma outra palavrinha também interessante iomessã que é para nós só aparecido iamessã 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 orum iamessã orum omomade a mãe dos nove a esposa que teve nove filhos que é uma história sobre iamessã iamessã que se tornou iamessã no brasil e depois veio se tornar oiá porque a palavra oiá vem de dividida faço uma alusão iamessã e iamessã o rio níger dividido em nove braços braços nove afluentes aonde se diria que são os nomes de oiá balé iamessã balé e esses braços com suas próprias ramificações partindo se tornam-se oiá então iamessã a grande mãe a senhora do rio dividida em nove braços iamessã oromu lomu vai ter a que teve nove filhos dividida em nove sendo esses nove oiá oiá topê oiá padada a gambara a tonibé Mitolá de Taladê e assim por diante, sendo as primárias Bomin e Guirê, as senhoras, donas do rio, e então daí segue todas as outras qualidades e cada ramificação as suas qualidades. Também se conta de histórias das princesas iorubanas, senhora Dirá, deusa Nupê, rainha Iorubá, nascida na cultura Nupê, Oiá, grande princesa, guerreira, a qual venceu os seus inimigos fazendo uma trincheira ao redor do reino e colocando ali o azeite de dendê, poupoupá, e com tiras rasgadas de pano roxo, marrom, vermelho, ateu o fogo. Não permitindo que os inimigos entrassem e por uma segunda horda secundária forçando-os a entrar no fogo e serem mortos e venceu e manteve esse reino, reino Nupê, senhora Dirá, Dirá, nome dessa rainha. Dirá, também conhecida como Darã, Odarã, Dará e assim por diante. Depende da região e do conhecimento de cada oralidade e a mutação dela. E depois ela se tornou esposa, rainha Iorubá, se tornou esposa do Alafim, que então em época se chamava Xangô. Existem muitas histórias sobre essa grande guerreira, Iabá, que é essa grande esposa, mas o conhecimento maior que temos sobre ela é sobre a sua capacidade de ser mãe. O lado místico, Oyá, o búfalo da floresta, que tirava sua pele para banhar-se no rio, e os seus Ogwes, chifres, e Ogum teria visto e a capturado. O corpo da mulher está no rio e o coração de Ogum está na correnteza. Se Ogum tivesse o coração de ferro, não sofreria por suas mulheres. E Oyá aceitou e foi viver com Ogum, tornando-se sua esposa preferida, com uma proibição a pedido dela que Ogum nunca tomasse do emul, vindo da palma. E um dia Ogum tomou esse emul e ficou espiroqueado da cabeça e foi lá e contou para as outras mulheres. Diz que houve um ardil, as outras mulheres também tinham ciúme de Oyá, e fizeram a Ogum tomar para saber o segredo dela. E Ogum, bêbado, embriagado, contou para as outras mulheres do segredo de Oyá que cantavam insistentemente Nós conhecemos seu segredo, teu couro e teu chifre estão guardados embaixo do milho no depósito. Oyá foi, encontrou os chifres, encontrou a pele, vestiu e matou todas as mulheres de Ogum. E destruiu toda a aldeia. Nada a ela, né? Ai, acho sucesso. E daí, antes de partir, ela tirou os chifres e entregou aos filhos e disse, meus filhos, quando precisarem de mim, vocês esfregam os chifres e batem os chifres, né? Durante nove, dezoito, cada história conta de uma maneira, né? Eu ouvi sempre por nove vezes. E eu aqui me apresentarei de imediato, né? E partiu para a floresta. Nasceram de chifres espontaneamente, porque ela é a dona do poder do Ogum, né? Este Ogwe que carrega os grãos, que carrega os grãos aferventados para Oxóssi, que foi também marido de Oyá, que coloca-se os grãos torrados para Ogum, né? E coloca-se no próprio Ogwe de Oyá, o Doburu, né? Dentro do Ogwe, e um Ogwe que significa transformação e a mutação, e no outro Ogwe, os grãos crus, porque a Iabá é a fonte da vida, fonte da água e fonte do nascimento. A semente cozida não germina, a semente torrada não germina, a semente crua germinará. Então, são pequenos detalhes que se ouve contar. Então, existem muitas proezas dessa grande Iabá. Senhora do vento, do raio, e quando ela, então, veio a viver com Xangô, né? Ela era protegida pela esposa mais velha de Xangô, que chamava Siwô, né? Obá Siwô, Obá Mabó, Siwô, Iwô, Obá Mabó, Obá Miscute, me socorra, né? A quem quer filhos, dê filhos, a quem quer dinheiro, dê dinheiro, a quem quer saúde, dê saúde. O Iá era apenas uma menina, quando Xangô tomou ela por esposa, e Obá se tornou sua protetora. Quando Oxum fez o ardil de conseguir expulsar Obá, foi O Iá que revelou a Xangô sobre o ardil, e onde também Oxum foi expulsa por Xangô. E quando Xangô enfrentou a grande seca do O Ió e fugiu para o país de Sobô, O Iá e alguns de suas cortes o acompanharam. Obá, esposa fiel mesmo, preterida, também o acompanhou. Xangô, Obá, So, se conta a história que Xangô teria se enforcado, e depois O Iá buscou, junto com suas outras esposas, os grandes Oluos, a qual o segredo foi revelado do Renascimento. E então Xangô voltou como espírito, ele é do Iro Molé, So, como o grande espírito, a qual ainda cultuamos hoje, nosso ancestral, um comum, e se tornou Obá, So, o rei não se enforcou, voltou e reinou sobre a terra, junto de suas mulheres e sua corte. Obá construiu as ferramentas, O Iá soprou o vento, ao qual Oxum, com suas lágrimas de treceza, teria feito um grande lago. Então, O Iá soprou o vento, e ele se tornou um rio, e O Iá voltou-se para a terra do amanhecer, e se converteu no próprio rio Níger, se dividindo em muitas qualidades de O Iá. Então, existem muitas histórias, muitos mitos, existe um rapaz muito inteligente, um sábio, chamado Felipe Caprini, um artista plástico, que ele tem muitas histórias bem específicas de caminhos e qualidades, e tem uma moça que tem, era uma vez no Axé, que é um site muito legal, muito interessante, que eu acho muito interessante, eu não me lembro do nome dela agora, mas vale a pena vocês verem, porque ali fala sobre as qualidades de muitos orixás, inclusive dessa grande diabá. Ali ela fala de Oial, o Negunitá, fala de Adagambará, fala de N Oias. Então, vale a pena vocês darem uma conferida lá. Eu vou encerrar por aqui, porque seria só para falar da palavra Inshallah, e da palavra Oxalá, que assim seja, da conjunção de coincidência linguística com Yorubá, do nome de Orixalá, o grande Orixá, que se diz ser pai de Oial. Xangu era filho de Amanjá, era o filho que Tom desposou Oial. Essa história é imperdível. Antes que Oxalá entregou a sua filha Oial, não ardiu de Xangu. Xangu teria chegado até Oial através do seu encanto, inclusive deixando o vermelho de canto. E quando ele pediu a mão, o pé e o resto todo, Oxalá disse que Oial, o Jeobá, ela era os olhos do rei, e que ele não poderia, porque quando ele estivesse velho, ela que cuidaria dele. e Xangu disse que não, que ele teria para si esse trabalho, que Oxalá pudesse ficar tranquilo, pois ele faria esse trabalho junto com a sua esposa. Oxalá aceitou, feliz, contente, foi na boda, no casamento, o casamento em Yorubá durava quatro dias, uma semana, e daí então, depois do casamento, antes de ser consumado o ato, Oxalá veio e cobrou a dívida de Xangu. Xangu, meu filho, passou a ser filho dele, nosso trato está certo, não? Xangu disse sim, claro, meu pai. Tirou um iléqué, um fio, Pupuá, vermelho, a cor de Xangu era só o vermelho, o grenado, rompendo o fio, introduziu um segui, e introduziu uma conta branca, que é a cor de Oxalá. Ali colocou, amarrou, e colocou no seu pescoço. E disse aqui, meu pai, vou carregar o senhor para sempre, no meu pescoço. Esse foi o ardil. Oxalá saiu muito decepcionado, mas esperou o momento. Oxalá é paciente, como se tivesse todo o tempo pela frente. Voltou para o seu reino, lá ficando, remoendo, amargando aquilo. Um dia, vou visitar meu filho Xangu, estou com saudade de minha filha. Foi até um babalaô, e o babalaô disse, meu pai não deve ir, mas se for, leve, quatro pedaços de sabão da costa, quatro pedaços de sabão de coco, quatro vestes brancas, e fique em silêncio, e fique em silêncio no final totalmente, para que ainda possa sair vivo. O senhor lá não ouviu o conselho do babalaô, porque o senhor lá é teimoso. juntou as coisinhas dele, pegou a estrada, encontrou um homem que carregava um barril de carvão, e além do rei dos orixás, é um cavaleiro. Se ofereceu seus préstimos imediatamente. Aquele velho que carregava o carvão, era mais velho que ele. E quando ele foi para juntar o barril de carvão, ali ele tomou um banho de carvão, e aquele homem rindo, dizia, agora, achalá, rei do pano branco, e jobá, achó funfum, e jobá, achó dudu, achalá ganha a kisila com a cor preta, por causa disso. Exu e ledu, rei do carvão, deu um banho de carvão no achalá. Ele foi até um rio próximo, despachou aquela roupa, lavou-se com sabão de coquete da costa, vestindo a outra roupa, e seguiu seu caminho. Encontrou um outro homem, que passava muito trabalho, carregando o barril de epopupá, azeite vermelho, azeite dendê, e se ofereceu novamente. Não, isso aqui é outra pessoa, é outro caso. Pô, me ajudar esse pobrezinho. Tomou-lhe um banho de dendê. Mais um banho, que não sobrou uma parte branca da roupa dele. Exu novamente, dedo a risada, disse, Oxalá, e jobá, e ao on pupuá, agora é rei da cor, governador da cor vermelha. Oxalá foi até o rio, lá despachou, aquela roupa, tomou banho, gastou mais um sabãozinho, vestiu branco, e pegou a estrada de novo. Quando encontrou novamente um outro homem, que carregava uma barriga de Otio Miodara, cachaça, e ofereceu, né, seus préstimos, e tomou outro banho de cachaça. É Exu, Otio Miodara, dono da cachaça, dono da guardente. Oxalá, então, voltou, Oxalá riu muito, e disse que Oxalá, e jobá Otio Miodara. Isso é danado, né? Brincando. Na verdade, diz que Exu, companheiro de Oromelá, estava lá para tentar impedir Oxalá de chegar até o reino de Xangu. Mas Oxalá, teimoso e obstinado, não percebeu. Chegou até então no rio, tomou seu banho, botou outra roupa e pegou a estrada. Quando pegou a estrada, o cavalo, que ele tinha dado de presente a Xangu, um cavalo branco, lindo, havia fugido, e Oxalá encontrou o cavalo. Como já era seu velho conhecido, conversou com o cavalo e foi levando em direção ao reino de Xangu. A guarda de Xangu interceptou-o e tomou-o por ladrão, que ele teria roubado o cavalo do rei Xangu, colocando-o nas masmorras. As masmorras de Urbana, nessa época, eram trincheiras profundas cravadas na terra e cobertas por um telado de madeira. E lá Oxalá ficou. Ele apanhou tanto que lhe quebraram as pernas, os braços, lhe furaram os olhos e Oxalá não pôde reclamar de nada. Em silêncio. Daí ele ouviu o Babalaô para que ele ainda pudesse sair. Durante oito anos, Oxalá, então, esteve aprisionado injustamente e houve seca fome. Xangu se tornou, foi a Kosô, onde Obasô, se enforcou e voltou com o Oba Kosô. O rei não está morto, o rei não se enforcou e voltou a reinar sobre Oió, que ainda passava pela grande seca e consultou o Oluô, que disse que um prisioneiro ali estava injustamente. Mandou revisar todas as masmorras e Emonjá reconheceu Oxalá e aos gritos disse que aquilo era Oxalá. Em gritos e lágrimas, Oiá, em pânico, o pai machucado, Oiá, é muito próxima do pai. Tem um carinho especial pelo seu pai. E Xangô, então, veio até Oxalá, banharam Oxalá, trocaram as roupas e ele ainda tinha os dois pedacinhos últimos dos quatro samboros. Banharam ele, vestiram ele de branco, colocaram um pequeno trono, ele estava destruído, acabado, quebrado, moído e seco. E Xangô se ajoelhou e implorou o perdão de Oxalá e disse, Meu pai, se o rei Xangô pudesse, tiraria seus olhos para que Oxalá voltasse a enxergar. E Oxalá, com a voz muito fraquinha, disse, eu aceito o meu filho. Devolva-me, Oiá, ó Juoba, os olhos do rei. E Oiá me conduzirá e fará que eu enxergue através dela. Será animada, Oiá Kemi, e será protegida a mim, como sempre foi. Xangô recebeu o troco do ardil e devolveu o Oiá que carrega os olhos de Oxalá. Eloiá. Obaxire, xire, xire, lojá, Eloiá. Eloiá. Ó Juoba. Obaxire, xire, obaxire, Eloiá. Eloiá. Então, gente, aí começou que Oiá carrega os olhos de Oxalá. Também é uma das apetidas de Ifá. Carrega os olhos de Ifá. São os olhos vigilantes, a qual reporta tudo ao grande rei, Orixalá e Ifá. Esposa de Xangô, protegida de Obá. Senhora do Raio, do Vento e do Fogo. Já contei a história de Topê para vocês. Também é uma história muito bonita. E Oiá. A deusa do Rio Níger deu origem pelo ardil de Xangô, pela teimosia de Oxalá, de enfrentar tudo que passou, se tornar um preso injustamente e ser salvo. Recebeu de volta seus olhos e se começou, então, o grande fundamento das águas de Oxalá, aonde se é lavado os ibasos de Oxalá e feito sacrifícios à sua corte. Nós conhecemos muito bem, no mês de agosto, as procissões que levam água à Igreja do Bom Fim e lavam as escadarias. Porque Oxalá também morava em uma colina alta, então, a colina mais alta, que é a Igreja de Bom Fim, Bom Fim Oxalá, Oxalá do Senhor do Bom Fim da humanidade. Então, existe essa alusão, é um princípio iorubano, então, a Igreja da Lavagem do Bom Fim, todos os adeptos de Baorixá vão saudar Oxalá, o grande Oxalá, e nós também, nas sextas-feiras, a Shobi, vestimos branco em homenagem a essa história. Oxalá tem o óculos preto, com o vermelho e com a bebida, mas o maior eu ódio Oxalá é reclamar. Então, teimosia e reclamação, beber, tomar vinho de palma ou tomar o azeite dendê é o ódio Oxalá. Então, gente, cuidado, espero que tenha sido esclarecedor. Eco, Aishegum, Eco, Aishegum. Bom dia da vitória para todos nós. Vamos lá, te presentem um... Oxalá. Oxalá.